Então vamos dar uma nerdada em libertarianismo, vamos fazer uma análise de caso aqui, que eu acho que... Eu acho que isso aqui vai dar um vídeo bom de introdução a libertarianismo, não falando teoria, mas tipo uma análise de um caso prático. Eis porque a gente deveria privatizar Ubatuba, ou pelo menos a praia de Ubatuba. E eu tô querendo fazer esse vídeo aqui já tem um tempo, mas eu queria fazer ele no estúdio, com calma e tudo mais, pra gente poder discutir isso, pra gente ficar com áudio bom e tudo mais. Porque como eu falei, eu acho que pode ser um vídeo legal de introdução a libertarianismo, pra você mandar pro teu amigo que tá começando a entender, ou pra você que tá começando a entender também, entender os exercícios de conceitos e porque as coisas acontecem. Recentemente surgiu que a cidade de Ubatuba vai cobrar uma taxa ambiental, uma taxa de meio ambiente, uma taxa de lixo, alguma coisa assim, de carros de outras cidades que não de Ubatuba, porque muita gente está indo para a praia, né, está indo para as praias bonitas de Ubatuba, se você for ver no mapa, uma baía bem bonitinho o negócio aqui, se você for ver as fotos é um lugar bonito, as pessoas estão indo lá, vindo de outros lugares e estão, entre vários problemas, poluindo, estão deixando lixo, estão deixando o lugar todo sujo, isso incomoda as pessoas, isso incomoda os moradores, isso fora, pô, trânsito e outros problemas que você tem um grande fluxo de turistas atrás. Então a prefeitura quer cobrar uma taxa, e muita gente chegou e falou, não, isso é absurdo, nós somos contra. E o meu ponto é, não, não, a prefeitura não deveria cobrar uma taxa. Ah, então deveria ser gratuito. Também não deveria ser gratuito. Nós temos aqui um claro problema de por que que propriedade privada existe. A resposta não é a prefeitura deveria cobrar uma taxa, ou a prefeitura deveria não cobrar uma taxa. A resposta, na verdade, é a prefeitura deveria privatizar a praia e transformar ela num espaço de propriedade privada, onde você pode fornecer o serviço ou o produto de ter uma praia. E não só ali a baía de Ubatuba deveria passar por esse processo, mas todas as baías, todas as regiões praianas da costa ali deveriam passar pelo mesmo processo. Por quê? Porque o que a gente tem aqui? Qual que é o problema? O problema é, tem uma coisa muito massa, tem um negócio muito legal, ou um potencial muito legal, que é a praia. E várias pessoas querem usar. Mas, nem todas as pessoas podem usar ao mesmo tempo, isso seria bem incômodo. E o uso de algumas é descuidado, é mal feito, e causa danos, causa problemas e tudo mais, e isso não tá certo, e elas precisam ser punidas. Por isso, você tem que cuidar desse negócio, sabe? Quem que você tá achando que você é? E como é que nós vamos resolver esse problema, então? Fora que essas pessoas entrando geram problemas de convívio na cidade e tal, porque de repente tem um monte de trânsito, ou sei lá, a gente tocando música alto pra caramba, esse tipo de coisa, certo? E é pra isso que o conceito jurídico de propriedade privada existe. Essa é a função que ela cumpre, esse é o problema que ela resolve. Existe uma coisa, ok? Existe, por exemplo, a tabaqueta do sopa, essa guitarra. É a minha guitarra, ok? Ela é minha. Se alguém quiser tocar ela, ela pede pra mim. Só uma pessoa pode... Se bem que você colocar duas pessoas, dá pra ter dois, eu suponho. Mas o ponto é, só uma pessoa pode usar isso aqui a qualquer momento. E se outra pessoa quiser usar? Bom, quem é o proprietário? O proprietário sou eu, então eu decido se ela vai ser usada ou não. Fim do conflito. Ah, e se eu quiser cobrar alguma coisa? Eu cobro, porque é minha. E se eu quiser emprestar pra alguém, ou dar pra alguém, ou tocar fogo? Eu não quero, bonitinha, mas... Enfim, eu não quero, mas se eu quiser fazer alguma coisa com ela, eu faço, porque é minha propriedade. E como é que ela se tornou minha propriedade? Eu comprei ela com o meu dinheiro. Alguém produziu ela, fabricou com o intuito de vender. Eu trabalhei, eu vendi meus serviços e produtos pra outras pessoas. Eu peguei esse dinheiro e comprei essa guitarra. E eu fiz transações pacíficas e com isso eu não agredi ninguém, eu não caloteei ninguém, eu não fraudei ninguém. Eu simplesmente consegui os recursos pra isso e comprei uma coisa que previamente tinha um outro dono. Aí você pode falar, mas peraí, mas tinha um outro, um outro, um outro, quem que seria o primeiro? Quem que seria o primeiro dono de alguma coisa? O primeiro dono de alguma coisa seria quando alguma coisa não tem nenhum proprietário, não há ninguém usando essa coisa e nunca houve. Ela tá ali no estado de natureza. E eu sou o primeiro a utilizar e, cuidado com esse termo, porque ele pode levar você a achar que existe teoria de valor de trabalho, isso não existe. Mas você mistura o seu trabalho, você age naquilo de uma maneira que o resultado final não é dissociável, você não pode pegar só e ir embora, certo? Você não tá só colocando a cadeira no Prime, você tá fazendo alguma coisa, varrendo alguma coisa assim, ou construindo alguma infraestrutura, alguma coisa assim que você não possa simplesmente remover, ou alguma coisa tipo, sei lá, uma terra agrária, sei lá, eu areia o negócio, agora o solo é mais fértil, eu coloquei fertilizantes, não dá pra eu separar isso. Esse processo é chamado de primeira apropriação. Esse processo é o jeito que alguma coisa que não tem nenhum proprietário passa a ter então proprietário. E por que não há problema nisso? Porque, bom, se a ideia é resolver conflitos de pessoas diferentes sobre o uso de alguma coisa, e tem uma coisa que ninguém nunca foi proprietário e tem uma pessoa querendo fazer muso, não há conflito, porque não há duas pessoas. Por mais que o sujeito seja bipolar, por mais que ele seja esquizofrênico, por mais que ele tenha todo... É um elemento, uma unidade de indivíduo querendo usar aquele negócio. Pronto, certo? Não há conflito. Então ele se torna proprietário e daí ele pode comprar vendas. E o que eu quero dizer com isso, pra você entender, é que eu não tô dizendo que assim, a gente tem que privatizar o Batuba para o Itaú. Alguém pode pensar assim, ah, chegou um grande capital ali e tudo mais. Não, você já tem, na verdade, os donos ali. É quem tá morando. As primeiras pessoas que começaram a residir ali, que começaram a fazer algum cuidado da praia, alguma manutenção, alguma coisa assim. Que não é a Prefeitura, porque a Prefeitura é um órgão estatal que não tem legitimidade. Ele não foi criado voluntariamente pelas pessoas, ele foi colocado por outras pessoas de maneira agressiva. Esse é o problema básico do Estado. Ninguém concordou com aquilo. Na verdade, os verdadeiros donos são as primeiras pessoas que ali se apossaram e que adicionaram algum valor ali. Então, não dá só, ah, eu caminhei pela praia. Não, que bom. Eu acho que espero que você tenha tido um bom dia. Mas você não adicionou nenhum valor. As primeiras pessoas que fizeram isso são os donos legítimos. Passa pra eles. Eu não sei quem são. A gente teria que ir lá ver quem é. Teria que ver quem tem a melhor alegação disso. Como é que volta os títulos e tudo mais. Mas essa seria a pessoa que seria o dono correto. Então, não tô dizendo assim, joguem um leilão. Então, na prática hoje, eu não veria nenhum problema em falar, cara, privatiza pra os moradores da cidade da Orla. Ou alguma coisa assim. Porque se alguém se mudou pra cidade, sei lá, tem 10 anos e mora lá no interior da cidade e tudo mais, desculpa, isso não tem nada a ver com isso. Não vejo sentido. Mas vocês entenderam a ideia geral. Isso quase certamente hoje resultaria num grupo de acionistas e você tem uma SA. Você tem uma empresa, uma sociedade anônima, né, na prática. Ou não, né, não sei. Não precisa necessariamente ser uma SA. Mas enfim, você tem uma empresa com vários sócios que podem ter pesos diferentes ou não. Eu não sei como exatamente ficaria isso, porque a gente teria que investigar qual que é a situação ali de títulos de propriedade e tudo mais. Não sei qual que seria a solução. Mas o fato é que teria várias pessoas com títulos de propriedade ali. E elas, então, decidem como seria a gestão disso. Enfim, resolvido. Ah, mas Rafael, isso não é a mesma coisa que uma prefeitura? Não. Como eu falei, a prefeitura, primeiro, do ponto de vista ético, ela é um estado imposto em cima das pessoas. Então, alguém chegou lá com armas ou sem as armas vai falando eu tenho um monte de amigos com armas, então me ouçam porque senão eles vão vir aqui, sabe? Vamos simplificar as coisas. E falou, olha, agora vai ser assim, tá? Quem discordar vai, tipo, morrer. Então, agora esse é o nosso novo sistema. Beleza? Ok? Alguém tem alguma opinião? Não? Que bom. Muito bom. Vocês estão super bem treinados. Legal pra caramba. Foi isso que aconteceu. E as pessoas que, então, controlam isso passaram a controlar isso, nunca trabalharam lá, nunca tiveram nada a ver com isso. É simplesmente... Não tem a menor diferença, na verdade, de uma milícia tomando conta de uma comunidade. É o mesmo processo. É só que uma milícia, uma organização de traficantes muito mais organizada, é um proto-estado. Ele tá na direção de virar um estado. Tanto que, se você for ver essas organizações criminosas no Brasil, elas já estão, inclusive, fazendo coisas muito mais próximas do que a gente trata como um estado. Como, por exemplo, concedendo a Varás, cobrando impostos, e tendo programas de bem-estar social, de distribuir comida, distribuir gás e tudo mais, fazer serviços de segurança e tal. Então, você consegue ver a transição de como uma organização criminosa trivial se torna um estado. Então, a prefeitura, embora tenham tido mais passos e tudo mais, e hoje o pessoal seja um pouco mais educadinho, veio desse processo. Eles não são parte legítima, ética, da propriedade dessa praia. Segundo, tem problema de incentivos. Por que o que acontece? Quem é o dono da cidade? Quem é o acionista ali? Obviamente, não tem. Então, quem que tá decidindo? O prefeito e os vereadores. Mas qual é o interesse deles? Qual é o incentivo que eles têm? Bom, eles precisam ser reeleitos. Eles querem se releger, eles querem subir de cargos, eles querem ganhar mais dinheiro e tudo mais. Tá. Então, eles têm que se preocupar com quem mora na cidade. Então, qual é o incentivo deles de criar uma convivência agradável, ou de criar bons serviços, ou uma infraestrutura e tudo mais, que atrai pessoas de outras cidades, sendo que essas pessoas não votam lá? Embora o dinheiro captado possa ser nominalmente, né, lá uma taxa de meio ambiente, o que realmente obriga eles a, de fato, limpar a praia ou fazer algum tipo de manutenção? E se eles não fizerem isso, qual é o tipo de punição que eles vão sofrer? Na verdade, o melhor incentivo que eles têm é cobrar o máximo possível pra afastar pessoas de outras cidades, pra, então, agradar os moradores locais e falar, olha só, expulsei as outras pessoas pra que vocês tenham essa praia linda e maravilhosa pra vocês, daí o resto fica sem, porque vocês votam em mim e eles não, então, dane-se eles, ou eu vou pegar, ou eu vou cobrar alguma taxa que traga um certo número de pessoas aqui, que não irrite os meus eleitores demais, que não me incomode eles ao ponto que eles não votam mais em mim, e daí eu pego esse dinheiro e uso de alguma forma pra comprar os votos desses eleitores pra eles votarem em mim mais, ou pra eu derrubar a oposição, enfim, esse é o incentivo do cara. Então, se a qualidade da praia subir ou descer, isso não tá necessariamente ligado com ele ganhar ou deixar de ganhar alguma coisa, é meio que... Existem vários cenários que você pode imaginar onde a qualidade da praia cai, onde menos pessoas podem acessar isso, e ele sai ganhando. E como que isso é bom? Pra sociedade como um todo. Como que isso melhora o mundo, ou torna a praia mais limpa, ou protege o meio ambiente? De maneira nenhuma. Agora, se você tem uma empresa, se as pessoas são sócias, elas são donas de uma parte daquilo. Então, elas têm o interesse de que aquele ambiente, seja a praia, ou a orla, ou os botecos que tem dentro, ou a segurança da cidade como um todo, etc. Eles têm o interesse de que isso seja de qualidade e atraia mais pessoas. Não necessariamente da cidade, de outros lugares. Então, o interesse deles não é agradar só aquele lugar, é agradar o mundo. Se você quiser, um certo tipo de pessoa, obviamente, é um merdão lá, não vou ir lá visitar, não sei o que, sei lá. Então, é que eles olham e falam, poxa, que fantástica ideia, Rafael, venha dar uma consultoria aqui pra prefeitura. Talvez eu vou lá, nesse caso, mas comendo isso não vai acontecer. Mas um certo tipo de pessoa vai querer ir lá. Então, eles vão tentar agradar esse certo tipo de pessoa. E quanto mais ele fizer isso, mais o patrimônio dele sobe. Então, ele tem um incentivo financeiro direto e claro pra fornecer o melhor serviço possível pro maior número de pessoas. Como que isso é ruim? Como que isso é negativo ou indesejável? E do outro lado também, se ele falhar, o que acontece? Se ele não fizer um bom serviço, se ele cobrar aquilo lá e torrar o dinheiro e fizer um monte de porcaria. Bom, entre vários problemas de, por exemplo, ele não ganhar dinheiro, outra coisa que vai acontecer é que o valor de propriedade daquilo vai cair. Porque tá uma droga, tá um lixo, parabéns, você é burro. Nota dó. O que é isso? O valor cai. Então, outras pessoas podem olhar e falar, escuta, tu é um jegue, né, cara? Você não... Meu Deus, é uma praia linda e maravilhosa aqui e tudo mais, você pegou isso e estragou o negócio. Faz o seguinte, eu te pago tanto e você vai embora. Me passa isso aqui, some, passa pra mim. Eu sei gerir isso aqui melhor do que você. Eu sei criar um ambiente de uma praia bonita e limpa e agradável e segura e com serviços, infraestrutura e tudo mais melhor que você, você claramente um palerma saia daqui. Isso é um buyout, isso é comprar o cara, sai fora. Que é a mesma coisa que o Elon Musk fez com o Twitter. Basicamente ele falou, olha, é o seguinte, todo mundo concorda que a empresa vale isso e ela só vale isso aqui porque vocês são um bando de mula. Vocês acordam de manhã, relincham e eu não sei como vocês conseguem tomar um banho sem se matar. Vocês são um bando estúpido. Então isso aqui vale o quê? Quarenta? Eu acho que vale sessenta. Eu pago sessenta porque eu consigo fazer esse troço valer cem pra vocês vale a pena, pra mim vale a pena sumando aqui. É a mesma coisa que aconteceu quando o Elon Musk comprou o Twitter ou sei lá se vai comprar ainda, enfim. É o que aconteceria nisso. Sai do mercado ou é saído eventualmente quem não consegue entregar uma praia boa, limpa e segura. E quem fizer isso dos moradores lá, porque de novo, não estou propondo privatizar isso aqui para o Rothschild. Ok. Ou sei lá, Donald Trump ou alguma coisa assim. Eu estou propondo, cara, passa para os moradores. Basicamente o que eu estou dizendo é assim, vamos transformar toda essa população que mora nesse litoral que são brasileiros medianos em milionários overnight e permitir que eles tentem fazer isso. Vários deles vão acertar e que coisa bonita. Aí você pode falar, mas Rafael, isso não é basicamente a ideia de uma cidade privada? Sim. É exatamente isso que eu estou propondo. Ao invés de você ter uma gestão municipal de um estado que foi jogado lá de um bando de vereador e prefeito que honestamente ninguém realmente gosta dos caras e que não tem o menor incentivo para fazer, transfere isso para os moradores e eles criam a estrutura de gestão deles. E o que você vai ter ao longo de todas as praias ali daquele litoral maravilhoso é um monte de projetos diferentes. Vai ter alguns lugares um pouco mais hippies, um pouco mais perto do original, tudo mais, porque a gente gosta da experiência. Vai ter uns lugares que vão falar, mano, dane-se, vamos full balneário e camburinho nisso aqui, bota umas agulhas aqui, estica a praia, balada para todo lado, chama os jogadores pôquer, festa, ok? E vai ter várias coisas no meio do caminho de variações dentro disso. Então você vai ter uma pluralidade de produtos diferentes, todos tentando fazer uma praia linda, maravilhosa e limpa para as pessoas. Essa é a proposta que nós temos para isso. E o que a gente tem agora? O que a gente tem agora é tudo de prefeituras que não tem o menor incentivo em fazer o negócio funcionar bem, tanto que, de maneira geral, não funciona bem. E ao proteger vários lugares, vamos tentar proteger eles. O que você faz é, na verdade, condenar as pessoas que poderiam ser donas disso a uma pobreza eterna, porque aqui é proetregido, é da prefeitura e tudo mais. Tá, mas então você tem que esperar que essa prefeitura ou que esses caras aqui investam em fazer isso aqui ser bom ou bonito, sendo que eles não necessariamente têm incentivo para fazer isso. Enquanto eles não fizerem, esses moradores vão ficar ali na pobreza. Como é que isso é uma alternativa melhor? E claro, não existe nenhum motivo porque você limitaria só isso a praias, você pode privatizar todas as cidades se você quiser e por privatizar não estou querendo dizer assim, ah, vende para uma grande empresa, estou dizendo, transfere para os cidadãos. Eu não acho que o jeito perfeito ou mais ético, correto lá lá seria transformar todos os cidadãos em sócios em igual peso. Eu acho que seria, o certo seria muito mais dividido pelo peso de quanto que eles pagaram de impostos ou alguma coisa assim. Mas eu estaria, se eu queria falar assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos construir o CNPJ, todo mundo aqui é sócio, tem 1x milhão avos aqui, sei lá, tem 1 milhão de habitantes, então cada um tem 1 milhão de ações, cada um tem uma, vou fazer assim, isso já seria uma forma de gestão muito superior ao que a gente tem hoje com estados, fora que seria muito mais perto da resolução ética. Então a gente poderia fazer isso de várias formas diferentes. Agora, uma coisa também para você entender desse vídeo é uma coisa que o Hernando de Soto fala nesse livro aqui, que eu realmente preciso de uma... Você quer apoiar o canal, cara? A gente tem um Catarse, que é uma vaquinha nossa, uma vaquinha recorrente, que você pode fazer uma doação mensal lá. E todos os meses eu faço um hangout com os doadores. A gente senta ali, bate papo por umas 2, 3, 4 horas sobre coisas gerais assim no canal, às vezes é dúvidas, às vezes é só bater papo mesmo. E tem algumas outras vantagens de você ser doador, e daí você ajuda a gente a ter uma cadeira melhor, tá? Mas voltando, o link vai estar na descrição, tá? Mas voltando, tem esse livro que é muito bom, o The Mystery of Capital, que é do Hernando de Soto, que basicamente o que ele está dizendo é dar terra para os pobres, mano. Qual foi? Tem essa proposta, tem o livro Cidades Livres Privadas do Titus Goebel e algumas outras sugestões de leitura que eu vou colocar aqui na descrição para vocês. Mas sei lá, me digam, vocês acham que isso aqui é uma introdução legal ou não? Não sei. Eu acho que ficou interessante. Se vocês acharem que não, eu vou privatizar vocês. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.